Música Fala galera, beleza? Red Nair trazendo mais um vídeo Galera, é isso aqui pra trazer mais um Power Cool de Fórmula 1 Galera, não sei se é bom Diz que é level médio, cancur Se você chegar até agora, já deixa o like Vamos que vamos, mais uma corrida Pra uma aventura que vai dar bom Já deu até expulsão aqui Ah, doido Vamos embora, rapaziada, aqui vai dar bom Isso aqui vai dar bom Vamos embora, vamos ver Fórmula 1 Beleza Ok, mano, minha Fórmula 1 corre mais rápido que o dele? Não sei não Ok Jogo de bola Vai dar bom, hein, mano Vai dar bom Importante não é velocidade Importante é É É obstáculo, galera Eita, mano Eita Cai bonito aqui, velho Cai bonito, mano Vamos embora, mano Isso aqui vai dar bom, isso aqui Vai, bonito Vamos embora, bonito Ai, caraca Quase Quase, 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 quase 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 Quase, que vai dar bom Vai Ah, mano Olha esse cara, velho Ok Mano, que mentira, velho Só bater no carcaça Ok Ok Agora sim Agora sim Corrida vai ser controle, galera Controle com Fórmula 1, velho É um pouco complicado Eita, mano Calma Mano, quebrou meu Eu faço foto da frente, velho Quebrou bonito E não tem nitro, mano Não tem nitro Ok Vai dar bom Vai dar bom Ó Ok Show de bola Nossa Nossa Ainda bem que eu desacelerei um pouco, galera Ainda bem que eu desacelerei um pouco, hein Porque Não Nossa Mãe batia com a caça Ó Tudo pelado Ok Agora sim Pera aí Tem que fazer como? Hum Nós pega Gruda E gruda no outro Show de bola Show de bola Link O que que nós vamos fazer aqui? Ah Show de bola Show de bola Show de bola Ah, mano Gostei 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 O que que nós fizemos aqui, galera? Ó Ok 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 Opa Caraca Quase Quase Calma aí Calma aí, manito. Calma aí. Calma. Tem que dar ré, né, manito? Assim não dá, né, velho? Tem que dar ré. Calma. Gostei de desperdício aqui, hein, mano? Tá começando, hein, velho? Nossa, mano. Quase. Cara, quase. Eu quase caí ali, só ainda bem que eu dei aquela... Aquela inclinada braba, sabe? Bora, bora. Tem eu segundão aqui, mano. Make love. Ok. Vai ter que subir ali agora. Ali, ó. Nossa, achei que tem que... Achei que era pra ter jogado ali em cima, mas não é. Ok. Nossa. Ai, mano. Quase. Quase, 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 quase. Ok. Boa. Boa. Ainda bem que eu vi a seta ali. Ok, ok. Ah, galera. Já é final, já. Mas já, mano. Corrigião tá curta, hein, velho? Que mentira. Que mentira. Muita sacanagem. Aquele Aélis ali me trollou bonito. Nossa. Ah, que carcaça, velho. Que carcaça. Olha, quase. Quase. Beleza. Beleza. Vambora. Vambora. Mentira. Mentira. Mas tomei mesmo. Pô, tá batendo bem numa Aélis aqui toda hora. Oi, mano. Comeu fora. Nossa, aqui virou uma banana agora. Caraca. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora. Ah. Beleza. Vai, vai, vai. Beleza. Deixa eu ver. Ah, não vai. Ah, tá bom no calculado, velho. Não vai assim, mano. Aqui. Pera, 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 pera. Vou ter que pegar com velocidade, galera. Ah, velho. Calma. Calma. Só o primeiro eu tô passando aqui. Mas o segundo eu não tô conseguindo, que ele tá ao contrário. Aqueles Aélis ali, ó. Agora sim, ó. Tinha que usar o freio. Nós tive que usar o freio, rapaziada. Nossa, mano. Nossa. Nossa, terminamos. Beleza. Corrida assim, insano. Vamos partir pro próximo, hein. Bora, galera. Mais uma corridinha. Boa. É aqui mesmo? Eu acho que é aqui mesmo, galera. É aqui, ó. Eita, mano. Eita. Não, pô. É pro outro lado. É tipo um parcozinho, hein, galera. Nossa, mano. Então... Eu sei como é que fazia esse parco ainda. E no modo contato. Segredo, velho. Não tá, não. Tá, não. Porque a gente não pegou um check ainda. A gente não pegou um check ainda. Oh, mano. Valeu. Thank you. Thank you. Thank you. Beleza. Mano, o cara caiu, velho. Ok. Pegamos o check. Vamos por aqui agora. Tá bem no céu, galera. Ok. Thank you. Beleza. Ok. Ok. A gente vai fazer um parco. Ok. Nossa, galera. Ó. Agora começa, hein. Agora que começa. Parco lá no céu vai descendo, mano. Nossa. Vamos, vamos, vamos. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Agora é o slide. Olha o slide. Será que vai diminuir agora pra um? Acho que não, hein, mano. Tem o Zodon ali, ó. Ali. Zodon. É, corredinha fácil. Ok. Ok. Caraca, velho. Caraca, velho. Mas caiu no final, é azar total, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. Se eu acabar errando aqui, galera, vai passar. É tão fácil pra ficar errando, velho. Coeira aqui não tem muito segredo. Mas também, galera, tá muito frio, velho. Meu mundo tá... Meu mundo tá congelado, velho. Ó, agora a gente desce. Minha câmera tá com um pouco longe do carro. Ó, galera, ó. Ó, brabo. Tá começando a fazer slides assim já, velho. Calma, calma. Vamos, vamos aí, vamos aí. Vamos ressourar mesmo já, entrando já com tudo já. Nossa, aí que volta mesmo, hein. Ah, meu carro ficou preso, ela não tinha como. Beleza, gente. O Zodon aqui, meu carro tinha encaixado ali já. Não tinha como não. Ó, ó. Ó que da hora, galera. Bom, isso aqui é top. Bora. 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 Boa. Nossa, tem um Zodon aí, será? Não, que mentira. Ah, cara, que maior sacanagem. Eu sabia que tinha um checkpoint aqui, mas, pô. Nossa, tô descendo que nem cavaleiro, velho. Cavalaria, na verdade. Eu ia falar cavalaria. Falei cavaleiro. Pô, os cavaleiros também, velho. Ok, ok. Ok, Dengu. Agora a gente vai fazer o que aqui? Agora vai dar a volta? Não, é isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Boa. Zodon aqui. Me dentro, mais uma agora. Nossa, Dengu. Dengu. Bravo, top, top. Top. Infinito aqui agora, velho. Zodon aqui. Opa, buraco. Ai, caraca. Nossa, eu ia acelerar. Mas que bonito que eu ia acelerar, hein, velho. Ah, eu ia acelerar, velho. O aplicador não deixou, velho. Ok. Vou fazer isso aqui agora. Bravo. Ah, tem que dar uma mitadinha, galera. Tem que dar. Boa, rapaziada. Acabamos. Nossa. Opa. Dengu. Nossa, mano. Acabou. Ó. Ó o slide, mano. Slide de pando. Eu gostei, mano. Gostei demais. Corrida em cinco minutinhos. Galera, muito top. Não esquece de deixar o like. Duas corridinhas para vocês, tá? E a gente se vê. Até a próxima. Fui.